Oi, você fala inglês? Você fala o que? Nível básico, intermediário, avançado, ou não fala nada? Saber inglês hoje em dia é muito mais importante do que parece. Na década de 90, quem sabia inglês tinha um grande diferencial. Aí na década dos anos 2000, já era uma coisa exigida, né, por padrão. E hoje em dia é algo que, assim, tem que ter. Se você não tem, você tá abaixo da média. Você tem que saber, mano. Qualquer boteco velho aí, você tem que saber inglês hoje em dia. Excuse me, sir. I would like a cup of water, please. Ixi, tá falando inglês? Se ele veio no bar, ele quer pinga, né? Torre, meu filho. Thanks, cheers. What the fuck? É lógico que o espanhol é muito importante também, mas o inglês ainda é o mais importante. Eu, na verdade, aprendi inglês por acaso. Quando eu era pequeno, eu ia nos fliperamas jogar Street Fighter, Final Fight, Cadillacs e Dinossauros. O que mais eu jogava? Golden Axe. Tinha muito jogo lá. The King of Fighters. E foi ali que eu comecei a despertar meu interesse pelo inglês, porque era tudo em inglês. Quando aparecia a biografia de um personagem ou o perfil dele, eu ficava vendo aquelas palavras e tentava decifrar. E algumas eu conseguia deduzir, porque era um pouco parecido com o português. Outras, alguns caras lá sabiam, me ensinavam. Depois de um tempo, meu pai me deu um videogame, eu comecei a jogar em casa. E aí eu aprendi mais ainda, porque tinham vários jogos de RPG ou jogos que tinham muitos textos. E eu pegava um dicionário de inglês qualquer lá e ia procurando palavra por palavra. E eu ia decorando aquelas palavras, porque o jogo me marcava muito. Eu gostava do jogo. Eu fui aprendendo mais ainda. Mas até então só o vocabulário mesmo. Porque a pronúncia, ou falar, ou ouvir, né? Eu não sabia de nada. E aí no meio da minha duração eu descobri o rock, que me salvou de ficar escutando Sampa Crew a vida toda. Nesse momento tudo é perfeito. Não existe nada que nos cause muito. Você nasceu pra mim. Eu nasci pra você. Eterno amor. É sempre assim que deve ser. E aí eu conheci várias bandas, como Red Hot Chili Peppers, Linkin Park, Nirvana, Full Fighters. Passava na rádio e aí eu ficava cantando as músicas lá. Tudo errado, lógico, né? Mas aí eu fui pegando as letras das músicas na internet de algum colega meu e imprimia lá. E eu ficava olhando praquilo e eu escutando como o cara cantava e ficava imitando. Até que tinha músicas que eu cantava igualzinho, modéstia à parte, sem saber muito inglês. E aí eu comecei a assistir filmes e séries legendadas também. E eu associava o que os caras falavam com o que estava escrito na legenda, né? E aí eu adquiri mais vocabulário ainda. E na escola eu era o melhor da sala quando a matéria era em inglês. Só em inglês também, porque o resto, pelo amor de Deus, mano. Aí educação artística, eu fazia um origami e o professor me dava um ar do nada, assim. Logo depois que eu terminei a escola, eu fiquei sabendo de uma instituição sem fins lucrativos chamada Casa do Zezinho. É uma ONG que ajuda crianças carentes e ensina música pra elas, arte de uma forma geral. Quando eu acabei a escola, eu fui com um colega meu e me inscrevi num curso de inglês que tinha na Casa do Zezinho e os professores eram nativos. Tinha um professor da Inglaterra, tinha um professor da Escócia, da Irlanda, se eu não me engano. Aí eles tinham aquele sotaque todo chique lá, diferente dos americanos, né? E lá eu aprendi muita coisa. Foi lá que eu aprendi o verbo to be, de verdade. Que todo mundo que vai aprender inglês acha que o verbo to be é um pesadelo, mas é a coisa mais fácil do mundo. É só encontrar alguém que saiba ensinar direito. Depois de um ano fazendo o curso lá, eu passei a dar aula lá. Pra uma turma de mais ou menos uns 50 alunos? 40? Era eu e um amigo meu, a gente dava aula em conjunto, né? Em dupla. E aí a gente falava em português e inglês. Era bem mais fácil do que ter aula com os professores nativos. E ao mesmo tempo que a gente também tinha aula com os professores ainda, né? Umas aulas mais avançadas. Eu lembro que um dia eu me apresentei lá e cantei até o Califórnia. Nossa, imagina, nem lembro como eu cantei. Devia ter sido horrível, mano. Eu comecei a trabalhar um pouco tempo depois e surgiu uma oportunidade pra eu trabalhar numa operação de telemarketing como atendente bilingue. Eu atendi em português e em inglês. E aí foi lá que eu estreei meu trabalho de inglês mesmo. Quando eu peguei a primeira ligação em inglês, eu fiquei bem nervoso. Mas depois foi passando e fui me acostumando. Daí já começou o diferencial. Como eu sabia inglês, eu só ia para empregos que precisavam no inglês e, consequentemente, ganhavam mais. Eu trabalhei em lugares nos quais eu precisava saber inglês por causa do sistema só, que era inglês, ou eu precisava ligar pra americanos ou receber ligações. Já trabalhei em centrais de atendimento internacional de banco, de companhia aérea, de suporte a computadores, suporte técnico também a telefones, computador... É, tudo, de tudo. Eu já trabalhei até numa central na qual eu falava com indianos. E pra quem sabe um pouco de inglês, sabe que o sotaque do indiano no inglês, mano do céu, é muito difícil. Muito difícil. Se você entende o indiano falando inglês, você entende qualquer outro sotaque, cara. Eu acostumei muito o meu ouvido com o sotaque indiano, né? Então, hoje em dia, eu consigo entender um pouco mais do que uma pessoa que não tem costume. Mas, mesmo assim, é difícil ainda. Aí, só uma nota, obviamente, na Índia, eles falam dois idiomas. Que é o Indi, que é o idioma principal deles, o original, digamos assim, e o inglês, que é a segunda língua. Então, praticamente todo mundo lá fala os dois idiomas. E fora tudo isso, quando você começa a aprender inglês, tem uma base sólida já, isso ajuda você a aprender outros idiomas também. Por exemplo, depois de um tempo aprendendo o inglês, eu me interessei muito em aprender japonês e isso me facilitou muito. Porque você pega meio que um costume no aprendizado de uma nova língua, sabe? Fora que em japonês tem muitas palavras que vieram do inglês. Então, tá tudo interligado, mano. Bem, as vantagens de se saber o inglês ou algum outro idioma que você prefira, são milhões. O seu nível cultural vai subir de uma forma estrondosa. Você vai ter uma outra visão de tudo. Porque aprendendo inglês ou qualquer outro idioma, você vai saber que só existem expressões naquele idioma que em português não existem. Ou até mesmo palavras que não existem em português. Um exemplo que eu gosto de dar, a palavra em inglês, get. Essa palavra significa milhões de coisas, depende de como você usa. Ela pode ser pegar, pode ser ter, pode ser chegar, pode ser ficar. Mano, pode ser muita coisa. Ué, então é fácil aqui nos Estados Unidos, nem preciso de dicionário então? Oh, oh, gentleman. Oh, yes. Get, 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 get. What the fuck, man? Eu mesmo aqui, quando vou fazer meus vídeos Eu uso do inglês nas pesquisas de imagens que eu uso na edição Por exemplo, se eu quero colocar a foto de uma mulher brava Eu pesquiso no Google lá, mulher brava e acho algumas imagens Posso achar essa imagem aqui Se eu pesquisar por angry woman, eu posso achar essa imagem aqui Que eu não acharia na pesquisa em português Isso é um exemplo bobo, mas pode ser aplicado no trabalho e no estudo também, né? Não pra imagens necessariamente, pra qualquer coisa Fora sabendo inglês, você vai poder comprar com mais segurança em sites estrangeiros ou lojas estrangeiras Quando você for viajar, você vai se comunicar melhor, obviamente Você vai poder ler manuais de instrução em inglês Conhecer gente nova Vai que a sua alma gêmea fala inglês e tá fora do Brasil, mano Então esse é o meu recado, né? Se você não sabe inglês, aprenda pelo menos o básico O básico do básico é essencial hoje em dia Se você já sabe, pratique mais Porque se você não pratica, enferruja Tente usar mais no trabalho se possível Ou então tente escutar músicas e cantar junto Jogue jogos de videogames e comunique com pessoas em inglês Skype, internet, etc Faz alguma coisa O inglês é muito importante mesmo Quanto mais idiomas, na verdade, melhor, né? Então me fala aí o que você sabe de inglês Qual que é o seu nível Me deixa aqui nos comentários Pode deixar em inglês também, não tem problema Se você gostou do vídeo, dá um like aí pra me ajudar Aí, ó, like é inglês, tá vendo? Eu não vou falar dá um gostar Dá um curtir Não Sou estranho de tanto que a gente usa o inglês Fala, dá like Like, like Se inscreva no canal pra você ficar sabendo sempre que sai um vídeo novo E se você quiser ser notificado na hora Você pode apertar no sininho ali Que tem do lado da palavra inscrever-se Que você vai ser avisado assim que sai um vídeo Então é isso Tchau So they talked to Captain She spilled me my wine And he said We are the country here since 1969 And still those voices are calling from far away Freaking up in the middle of the night Just to hear they say Welcome to the Hotel California Such a lovely place Such a lovely place Such a lovely face They're living in a happy hotel California What a nice surprise Bring your alibis 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 Tchau, tchau, tchau.